A Boa Semente do Dia, com Rodrigo Ferreira. Parece que aquilo toma uma dimensão tão gigantesca, aquele problema, aquela situação, aquela causa, que nós nos sentimos tão pequenos, como aconteceu no capítulo 13 do livro de Números, quando Josué e um explorador foram à terra, pedindo a ordem de Moisés, para explorar a terra, para ver se ela era realmente uma terra boa. Quando ele volta de lá, ele fala assim, Moisés, a terra realmente é muito boa, lá tem muitas frutas, é uma terra abençoada, tem leite, tem mel, tem as frutas, tem as cabras, né? Mas quem está lá são gigantes e comparados a eles somos como gafanhotos, nós não podemos entrar lá, eles nos esmagariam e nesse momento Caleb lembra, a terra é nossa, gente, vamos possuí-lo, nosso Deus é grande. Então, diante desses desafios, das conquistas que você tem que fazer, você tem que lembrar que Deus é grande e que ele tem uma promessa para você, porque se nos esquecemos disso, nós somos devorados por isso. A narrativa da ressurreição do Senhor mostra isso, e o São Marcos, o São João narra isso também, que elas se esqueceram, as mulheres, daquela promessa do Senhor que ele deveria ressuscitar, está escrito lá, elas se esqueceram. Então, diante da morte de Jesus, diante da dor, do vazio, então a tristeza era tão grande que elas se esqueceram que Jesus falava que ia voltar, que ia ressuscitar. Isso acontece muito conosco, e quando eu falo se esquecer é porque o coração se sente tão pequeno, o coração se sente tão incapaz, e a gente acha que é tão improvável a gente conseguir passar por aquilo, que nós vamos nos esquecendo de que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus é fiel. Então, como é bom saber que Deus traz uma palavra para a gente para nos lembrar, para nos recordar. Salmo 77, que Deus usa o do salmista para fazer aquela oração linda da história do povo, para recordar, lembra o que Deus fez. Tirar o povo do Egito, olha quantas coisas o Senhor realizou, a água saiu da rocha, Deus confundiu os inimigos que vieram contra nós, nos sustentou esse tempo todo, então Deus está aqui, e Paulo vai dizer na sua carta, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, olha que bonito, né? É possível que você talvez esteja passando por desafios grandes, enfrentando gigantes, enfrentando, para conquistar temos que lidar com gigantes, e às vezes nos sentimos como pequenos gafanhotos, nos sentimos como grãos de areia, mas o nosso Deus é grande, é poderoso. Ele diz para Abraão, olha para aí, para o céu, quantas estrelas você pode? Não. Então, quantas areias, os grãos de areia do mar, da praia? Não posso. Pois é. Então, você não consegue. Eu sou aquele que criou as estrelas, que sei o quanto as estrelas tem, quantos grãos de areia tem no mar. Então, ele disse, eu vou te dar uma descendência numerosa, tal quanto essas estrelas e essas areias do mar. Então, veja, Deus é grande, Deus pode, né? Quando o anjo pergunta, porque Sara dá risada, né? Quando os anjos falam para Abraão e para Sara, daqui a um ano vamos voltar e vocês vão estar com o filho nos braços. Eles eram já de idade avançada e Sara estéreo. Diz a Bíblia que ela sorriu por trás da tenda e os anjos dizem assim para ela, por acaso te parece muito difícil Deus fazer isso? Por acaso te parece difícil Deus fazer isso? Então, é preciso a gente compreender isso. Então, no amor de Deus, hoje eu quero te dizer, Deus é grande. Não é difícil para Deus, não é improvável para Deus fazer este milagre acontecer na tua vida. Então, creia, peça e declare. Grande é o Senhor Deus dos exércitos, o meu Deus e o meu Senhor. Esta foi a boa semente do dia para os amigos da Boa Semente.